O Iyajurveda tem os seus próprios Upanishads. Então, cada Veda, o Iyajurveda, ou o Samaveda que vem depois, o Iyajurveda, o Atarvaveda, ele tem os seus brahmanas, os seus aranyakas, os seus Upanishads. Então, cada um deles tem a sua estrutura vinculada de comentários e textos complementares. Dos dois Iyajurvedas, então nós temos o negro, que foi em direção ao Afeganistão, e o branco, que foi em direção ao Leopau e ao Iyajurveda. Os Upanishads mais antigos são o Iyajurveda Brata. Certo? Esses são os mais antigos que se conhecem. O Ixha Upanishad, o Brhadaranyaka Upanishad, são esses aqui. Agora, nós temos do Iyajurveda negro o Shvetashvatara Upanishad, o Kaivalya Upanishad, cujo assunto é Yoga. O Iyajurveda é mencionado com esse nome como técnica, como prática organizada, num Upanishad ligado à Iyajurveda negro, que é o Shvetashvatara Upanishad. Esse Upanishad também é o primeiro onde Brahma passa a ser identificado com outro nome, que é o nome Shibar, que significa bem-fazejo. Simplesmente porque no Upanishad, o conceito de Brahma, que é um conceito exterior, ou seja, o conjunto da natureza que está fora de mim, ele passa a ser enxergado como o conceito interior. Então, Brahma igual a Kama. Brahma sou eu. Mas eu continuo vendo o Brahma do lado de fora. Só que Brahma do lado de fora tem tudo que o Brahma do lado de dentro tem. Os tratados de Yoga vão estender exaustivamente esse tema. Então, tem um rio lá fora, tem um rio aqui dentro. Tem uma montanha lá fora, tem uma montanha aqui dentro. Tem o Sol lá fora, olha o Sol aqui. Tem a Lua lá fora, olha a Lua aqui. Então, eu vou encontrar um símile de qualquer coisa que estiver do lado de fora, eu vou encontrar aqui dentro. As estrelas, os animais, as árvores, as populações, as cidades, tudo vai estar aqui dentro. Existe uma cidade em especial, um território, um país em especial, que chama-se Hurtesha. Ou seja, Hurtesha é território do coração. É ali que vive Brahma. É ali que vive Shiba. Brahma tem fazejo. É ali que ele mora. E aí, surge uma ideia muito clara a partir dos Bani Shabas, que é a ideia de que eu não posso controlar Brahma fora de mim. Brahma fora de mim são as forças naturais que podem ser benignas ou malignas. A chuva me traz a fertilidade no campo, mas ela me traz a inundação, ela derruba a minha casa. O vento me traz, o alento me traz, o frescor, o refresco nos dias quentes, mas o excesso derruba a minha casa também. Certo? O fogo queima a minha casa. Tudo, 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 tudo perdi com a minha casa. Então, o que que acontece? Eu enxergo muitas forças fora de mim, que eu não sei como controlar, porque elas não são necessariamente boas, nem necessariamente ruins. Mas todas as forças dentro do meu corpo trabalham a meu favor. O indiano descobre que não há nada dentro do seu corpo que trabalhe contra ele, exceto as coisas que eu coloquei de fora para dentro. Se eu ingerir veneno, ele mata o meu corpo. Se eu trouxer um comportamento que não é o meu para dentro de mim, eu mato o meu corpo. Então, ele quer desenvolver a ideia, que é uma ideia que surge com os Upanishads, a ideia da purificação, não pelo ritual. A purificação pela autenticidade, pelo satya, pela verdade. Então, a purificação através do conhecimento de quem eu sou, e da expressão de quem eu sou. Isso é yoga. Isso surge de uma forma explícita com o Yadimedda negro. Então, vejam a importância desse processo. Os Upanishads, os principais Upanishads, todos eles tratam de yoga. Não existem apenas determinados Upanishads tratando de yoga. É que aqueles que vão dar o nome de yoga, efetivamente, são não os mais antigos. O Isha Upanishad não chama de yoga o seu conceito de desapego. Tá certo? Patanji, ele diz que as bases do yoga são disciplina e desapego. Vai ir a ghano. Agora, o Isha Upanishad fala em um desapego que é um abandono do apego. Um abandono. Deixar de lado o apego. É certo? Mas ele não chama isso de yoga. Mas aqui, no Yadimedda negro, as coisas ganham esse nome. Porque, talvez, o pessoal do lado de cá tivesse uma visão mais prática e usasse a palavra yoga, que significa uso, utilização, prática, compatibilização, para expressar essa doutrina, esse conceito que estava amadurecendo dentro dos Upanishads. Então, nós podemos dizer que o conjunto dos Upanishads é, em si, um tratado de yoga. e que, portanto, essa literatura que está no final, no limite dos Vedas, portanto, é chamada de Vedarda, essa literatura é a literatura que faz suje, que faz brotar o yoga. Que pega conteúdos que antes estavam dispersos e traz para uma estrutura próxima, plausível, organizada, que dá para praticar. Então, o que ele traz? O que o Upanishad traz? O que essa literatura que é o Vedarda traz? Ela traz, por exemplo, o culto ao fogo, que está na tradição bêbrica. O culto ao fogo é o controle do fogo, que, nessa inversão feita nos Upanishads, passa a ser o controle da temperatura do corpo, passa a ser o controle do fogo interior. O fogo que consome ou o fogo que aquece. O controle sobre a temperatura do corpo. Ele traz, da tradição bêbrica também, o controle sobre o vento, que deixa de ser apenas o vento e se confunde com o próprio fogo e se mistura no conceito do prana. Prana, que é a expressão, segundo o prasmo, o parixado, que está ligado ao Atarvaveda, prasmo significa pergunta. Então, o parixado é do questionamento. Ele identifica com prana e rai. Rai é a lua, prana é o sol. Prana e rai são o lado visível e o lado invisível da natureza. O lado invisível vai estar relacionado ao fogo, à luz e ao vento. O lado invisível vai estar relacionado às coisas misteriosas, àquilo que a gente não vê, mas que está por aí. Então, esses conceitos vão sendo importados da tradição bêbrica. Mas há outros conceitos que não vêm da tradição bêbrica. Alguns desses conceitos tratados nas Upanishadas. Eles não vêm da tradição bêbrica. Então, a construção do conceito de Yoga vai envolver algo mais além desses ritmos. Ele vai além e vai buscar uma discussão que está relacionada às tradições antigas das famílias e dos xamãs. O xamanismo, que não era tão forte, mas que persistia naquela região do norte, que é, na verdade, o noroeste da Índia. Persiste até hoje. Persiste no Tibete, que está um pouco acima. Persiste em Lé, em Ladakh, naquela região do Ladakh, na Índia. Persiste. O xamanismo é forte em alguns lugares por lá. O xamanismo fala de uma viagem de sonhos. Fala de sonhos. Fala de estados de consciência em que o xamã sai durante um sonho e toma consciência e toma controle da situação durante o sonho. Isso foi trazido também para o Yoga. Então, o Yoga Nidra, que é o sono, o sono com sonhos ou sem sonhos do Yogi, é totalmente diferente do Nidra do homem comum. O Yoga Nidra do homem comum é o sonho da pessoa vulgar, que é passivo. Então, isso também é incorporado. É trazido pelos Ubarichats, que bate nessa técnica. Existem três estados de consciência. Desperto, sonhando e sono sem sonho. Os três são sonhos. Nós precisamos despertar para o quarto estado, que incorpora os três, mas com plena consciência. Como é possível estar inconsciente com consciência? Como é possível estar sonhando consciente? Esse é um segredo do Yoga. Está certo? Trazido por essa discussão das Ubarichats. Há outros temas que vão sendo trazidos também. Por exemplo, se fala que há desenhos, há territórios no corpo que podem ser explorados, porque eles têm forças que são próprias do solo daqueles lugares, da topologia daqueles lugares. Nós precisamos evocar essas forças com os mantras respondentes. A ideia, o conceito do mantra, que é védico, se incorpora a tradições das famílias também, que dizem respeito a uma magia topográfica no nosso corpo. O conceito dos chakras. O chakram é um território, é uma região do corpo, que vai ser muito explorada nos tantras, nos textos tantricos, e que também começa a ser discutido nos Upanishads. Então, vocês estão vendo que os temas dos Upanishads circulam em torno de todos os assuntos que os tratados de Yoga, posteriormente, vão elaborar com mais detalhes. Então, quando nós falamos em Upanishads, eles são realmente uma dobra na história da Índia, uma reversão para o estado que os autores dos Upanishads dizem que é anterior aos Vedas. ou seja, a forma de entender o mundo que o autor do Upanishad apresenta, ele diz que é a forma mais antiga que existe. O Kena Upanishad, que é um dos Upanishads também importantes, o Kena está ligado ao Samareda, o Kena Upanishad, ele diz assim, assim ouvimos dos nossos antepassados. Ele repete isso persistentemente. Assim ouvimos dos nossos antepassados. E o que ele está ouvindo dos antepassados? Ele está fazendo as perguntas. Empurrado por quem se move para frente o pensamento? Movido por quem as imagens se lançam aos nossos olhos? Quem empurra o som que entra nos nossos ouvidos? E a resposta é para ela. Brahma, Brahma, Brahma. Mas é assim que dizem os nossos antepassados. Certo? Então, todos os Upanishads vão remeter aos antepassados. Vão dizer de alguma forma isso é muito antigo. Isso veio muito antes do tempo. Muito antes dos registros conhecidos. Os Vedas sirvam a ser secundários. Existe um conhecimento que foi aquele interior que surgiu junto com o universo, surgiu junto com o Brahma. Brahma é o conhecimento. No momento que o universo nasce, ele já é o conhecimento. Os Upanishads assumem definitivamente a concepção Sankhya, que não era propriamente a concepção dos Vedas, porque os Vedas não tinham propriamente uma concepção doutrinária sobre o universo. Eles falam do Purusha, falam do grande sacrifício código. Tudo é sacrifício, tudo é um ato sacrificial, mas os Upanishads assumem a tradição Sankhya. Nas Upanishads, ou seja, nessa linha que é intitulada de Mimamsa, nessa interpretação do Upanishad, que a gente pode chamar assim, os princípios formadores do mundo são os princípios do Sankhya. E como é que é o Sankhya? O Sankhya diz que antes de se criar o universo, antes de se criar a matéria, antes de se criar tudo aquilo que existe, surgiu aquele que pode perceber. Primeiro se cria o eu, primeiro se cria aquele que vê. Depois se dá a ele as ferramentas de percepção, mas ainda não existem os objetos a serem percebidos. Depois se cria o potencial da matéria, a substância que pode sustentar a matéria. E aí se cria a matéria. E aí ele desperta. E o mundo passa a existir. O mundo não existe como matéria pré-observadora. O mundo é primeiro o observador, primeiro o processo de observação e depois o mundo, depois o objeto a ser observado. Essa é a concepção Sankhya, que tal como os Upanishads é uma inversão nas tradições mais antigas da literatura, que são meio criacionistas. O mundo é criado e depois se bota as criaturas ali. Aqui se cria o observador e depois o objeto a ser observado. Então, isso explica o universo como sendo o próprio processo de observação, o próprio processo de percepção. O universo só existe enquanto processo de percepção. Isso vem do Sankhya incorporado dos Upanishads. Certo? Então, toda essa discussão dos Upanishads não é uma discussão de escola. Então, o Vedanta, nesse caso, não é uma escola. É uma coletânea de literatura, ou seja, uma coletânea de composições literárias. É mimamsa. É chamada até aqui Purvamimamsa. Ou seja, uma série de investigações sobre a natureza, sobre o Brahma, sobre a relação entre o Brahma, que é essa natureza fora, com a natureza interna, o Atman, a identidade entre as duas, o fato de que uma é a projeção da outra, certo? E um vai dizer que é essa que é a projeção daquela, aquela projeção dessa, não importa. Os Upanishads ganham esse formato e produzem com isso a matéria-prima das especulações que vêm depois. O resto que vêm depois de Arbarra, especulação, discussão, debate. O hinduísmo explode em mil cores por causa das Upanishads. O hinduísmo era algo que era contigo, era regionalizado, era de aldeias, era a cultura de aldeias e, de repente, se torna uma cultura genérica, universal, universalmente aplicável, porque ganhou um colorido que é a mistura de muitas fontes distintas integradas num todo coerente, porque essa integração das Upanishads dá coerência ao conjunto. Essa coerência dada pelas Upanishads permite a construção de um épico onde todas as mágicas e todas as relações entre os personagens é possível, porque há uma sustentação teórica que permite que isso aconteça. Onde nos pura na história que se reponta do passado remoto, todas as mágicas, as vidas de milhares de anos, os seres sobrenaturais, os seres com o corpo de serpente, com o corpo de escorpião, com o corpo disso e daquilo, são possíveis, porque são criações de pensamento, porque o mundo é toda uma criação de pensamento, então tudo vale, tudo pode. Então, o folclore, os contos, as lendas, as histórias para a criança começam a explodir milhares de cores e personagens e a literatura que surge a partir de tão é riquíssima, é riquíssima. E toda ela fica vinculada, absolutamente vinculada na sua estrutura a um compromisso com o yoga. Nesse momento em que se constitui os Upanishads se constitui junto com os Upanishads o princípio de educação da Índia. Nesse princípio da educação da Índia é muito simples, todos nós somos Adhara, ou seja, a base, a base que vai receber o trabalho. O trabalho tem por objetivo transformar cada um de nós num indivíduo completo, num sida. Então, de Adhara, eu nasci em Adhara, um papel branco, e eu vou construir nesse papel um indivíduo completo, um sida. Como é que eu construo? Qual é a arte que me produz o sida? O yoga. Então, a base da educação na Índia até hoje, não é do passado, é até hoje, é o yoga. Então, aí a gente começa a entender melhor por que os Upanishads são tão importantes. Por que todo mundo na Índia tem que estudar os Upanishads? Porque todo indiano, todo hindu que se preze, vai ter um, dois, três Upanishads na mão a qualquer momento. Por quê? Porque é aí que ele encontra a identidade, ou a identidade da sua gente e a sua própria identidade. Aí que ele encontra a familiaridade com tudo aquilo que ele teve na infância, com tudo aquilo que ele teve entre os amigos, os parentes, a vida dele está toda escrita nesses textos. De uma interpretação de um jeito, uma interpretação de outro, uma família ali de um jeito, uma família ali de outro, mas está tudo ali. Na essência, está tudo ali. Então, o indiano não precisa aprender sobre a reencarnação, ele vive isso desde a infância. Ele não precisa aprender a ser vegetariano, ele já é, já nasceu desse jeito, são gerações e gerações e gerações que faziam uma interpretação, uma leitura disso. O conceito da não-violência, está sério? Da não-violência, porque eu não quero que as forças dentro de mim entrem em conflito, porque elas são shiva, são refazejas, então eu não quero que isso se expresse fora, portanto, eu acredito que isso se expresse dentro, e assim por diante. E essencialmente para manter o equilíbrio do mundo, um compromisso básico, fundamental de todo o yogi, que é o satyama, a autenticidade. O yogi não pode ser falso, essa cultura obriga quem aceita a ser autêntico, a ser verdadeiro. O mentiroso pode ser tudo, menos hindu. Não que não exista um hinduímentiroso, claro que existe, mas o princípio do hinduísmo proíbe isso. Isso é um grande mal, um grande pecado, um grande crime, porque é na mentira, é na falsidade que o mundo começa a se desagregar. É na falsidade que o mundo perde a sua substância, que ele se desagregue e se desmancha sobre as suas bases. E o que é mais interessante é que por todos esses princípios, especialmente na literatura do Tantra, existe um fundamento para a verdade e um fundamento para a autenticidade. Uma grande força que traz a memória para o indivíduo, mesmo que ele seja recém-nascido, ele já nasce com esse cabedal de memória que é a família. O Kula. Então, como é que um indiano desde sociedade defende a educação dos seus filhos sustentando a família com todo o seu esforço? Isso é uma coisa bonita de se ver na cultura da Índia. Porque não é forçado, é natural, é espontâneo. O indiano preza a sua família acima de qualquer coisa. Por mais altruísta que ele seja, por mais dedicados que ele seja à defesa dos demais. Mas ele sabe que sem a família dele, ele é o Sansão sem o cabelo. Ele perde a força. Então, vocês assistiram recentemente um fenômeno extraordinário que aconteceu na Ásia e que foi aquele tsunami, tá certo? Já faz algum tempo, mas fica na memória da gente. Então, aquele tsunami que afetou várias ilhas, inclusive a costa da Índia, foi duramente atingida. Os indianos tiveram uma recuperação tão rápida que, em questão de dois ou três dias, eles já tinham resolvido o problema doméstico e estavam ajudando o Sri Lanka. Então, por que eles conseguiram isso? Onde é que eles tiraram tanta força das famílias? todo o esforço do governo e da população indiana foi no sentido de restabelecer os vínculos de família. Buscar que eles ficaram o maior família para eles. Ninguém pode ficar sem família. Ninguém pode ficar sem família. Na Indonésia, onde esses laços familiares já se perderam um pouco, a grande preocupação era o sequestro de crianças para se tornar escravos. Um grave problema que aconteceu. não aconteceu nenhum problema desse tipo na Índia. Porque não houve uma criança sequer que ficasse desprotegida. Todas foram abrigadas. Todas elas foram abrigadas. É uma questão de cultura, de formação. E essa história, essa formação de força para uma nação como a Índia, uma nação que poderia ser um caos, um caos absoluto. O indiano é desorganizado, ele não faz essas coisas direitinho porque ele é organizado. Eles são super desorganizados, está certo? E, no entanto, eles têm uma força interior que vem à tona nessa zona. Eles fazem aquele festival de Kuhamela que reúne 12, 13, 14 milhões de pessoas em alguns dias lá na Conferência de Deus e do Sagrado e não acontece nenhum acidente. Uma pessoa desmaia e não dá 3, 4 segundos e já tem alguém amparando. Por causa disso. Porque cada indivíduo se torna um agente da sua própria cultura. Está certo? É aquele enigma do exército onde caiu o general, o soldado atrás dele vira o general e se transforma que nem uma borboleta, não, uma larva vira uma borboleta. Mas no instante seguinte é muito rápido o processo. Então, esse processo só é possível por incrível que pareça por causa dessa transformação cultural que aconteceu na Índia por causa das Upanishadas. Então, vejam bem, eu não estou puxando a brasa com a sardinha, eu não sou defensor dos Upanishadas, eu não trago Upanishadas escrituramente. Então, isso é uma constatação que a história da Índia mostra para nós. É certo? A história da Índia mostra para nós. As linhas mais diversas do pensamento moderno da Índia, todas elas louvam os Upanishadas como a sua verdadeira raiz. Em especial, o hinduísmo moderno, que é um hinduísmo que cai mais para o lado devocional e religioso, deve toda a sua origem a Shankaracharya, que retoma a discussão das Upanishadas e faz o chamado Uttarabimamsa, na última fase da Mimamsa, onde ele amarra e tenta construir uma conceituação que concilie esse Mimamsa com a tradição antiga dos Vedas. Está certo? Não que tenha dado muito certo, mas foi muito interessante o trabalho que ele fez. e o Vedata, que é essa escola que ele construiu, efetivamente amarrou por volta do século, por volta do ano 800, da Era Comum, essa escola que ele construiu é a semente do hinduísmo moderno, o hinduísmo que a gente vê hoje na Índia. Então, girando em torno das Upanishadas. Está certo? A Índia hoje, além das Upanishadas, ela só louva um outro texto, que é a consequência direta das Upanishadas, que é um pedacinho do Mahabharata, que é a Bhagavad Gita, sobre a qual nós já falamos. Então, vou voltar ao assunto. Mas, para nós, o interessante é que, ao ler as Upanishadas, nós ainda vamos ter uma outra aula sobre os Upanishadas, sobre conteúdo, vamos ter uma noção mais clara dessas Upanishadas. Mas, ao ler as Upanishadas, nós começamos a entender melhor, efetivamente, o que é o Yoga e qual a implicação dessa prática, dessa doutrina, não só para os indianos, mas também para nós, que estamos chegando agora, alguns milhares de anos atrasados, estamos chegando agora e descobrindo também os benefícios dessa prática. Alguma questão? professor? Professor, o que eu tinha falado antes do Vedanta, seria uma reunião de literatura, e não de escola. depois eu ficava falando em escola, e deu a definição de como se formou o universo e santo. Existe essa definição do Vedanta? E elas são... O que acontece é que aqui, o Vedanta é o nome do consumo, da coleção das Upanishadas. Elas coletivamente são chamadas Vedanta, ou seja, o final dos Vedas. Ata é limite, no fim. Então, os Vedas terminam oficialmente, o período da produção do Vedanta, e terminam com as Upanishadas. Acontece que essa mima que produz as Upanishadas, essa investigação que vai produzir como resultado dessa literatura variável que são as Upanishadas, assistente depois, mais adiante, vai sendo construído mais Upanishadas, e vai amadurecendo uma... Especialmente a partir dessas produções consequentes das Upanishadas, vai amadurecendo com muito questionamento uma proposta de uma visão monista do universo, de uma visão muito... É um resultado de uma discípula sobre a questão de que tudo é ilusório, então existe só uma natureza profundamente mística, interior, que é o eu e o brahma em contato direto, e todo o resto é ilusório, então é um arrasoado bem específico sobre essa discussão da Upanishadas, que acaba sendo chamada de Utaramimma, ou seja, de investigação posterior, que vem depois, vem ao final de uma evolução. Depois do final dos ventos. é a última pontinha lá dos ventos, enquanto escola, ela se consolida como uma doutrina e ela recebe o nome coletivo da Upanishada, é chamada de Vedanta. É uma escola, é uma interpretação específica, mas recebe o nome de Vedanta. Então, nós temos dois Vedanta, um Vedanta como conjunto da Upanishada e um Vedanta como outra escola, que é fiel ao princípio da Upanishada, mas já é uma leitura específica. Ela é interessante porque o autor do Vedanta, o Shankaracharya, ele era um mestre em Tátria, mas ele compõe uma literatura que tenta restaurar a tradição védica. Essa aqui é um tanto desvinculada da origem Tátria, porque o Tátria vem da tradição das famílias e não da tradição dos sacerdotes. Então, ele tenta, ele constrói para o adversário dele intelectual a doutrina. Ele é um mestre tanto que o constrói é tipicamente védito, porque para eles não tinha muito essa contradição. Ele tem, antes dele, um grande sábio que é da escola, da linhagem dele, que é Galda Bada, que defendia esse fato de que não devia se dar importância para essas diferenças de doutrinas, porque elas são ilusórias. que o princípio é o mesmo. Então, o Galda Bada é um comentador de Upanishadas. Ele faz um excelente comentário sobre algumas Upanishadas, algumas Upanishadas importantes, como, por exemplo, a Mundaka Upanishada, que é uma Upanishada muito forte, muito importante. Ele faz um comentário extenso sobre essa Upanishada, defendendo o fato de que elas se integram e que não deve haver essa preocupação de se é da escola X, que todas elas convergem para o mesmo objetivo, que é a descoberta de si mesmo. O Shankaracharya vai no mesmo caminho. Só que, os seguidores dessa linhagem estavam acompanhados de vários brahmanes que estavam preocupados com o desenvolvimento dessas outras culturas, em especial o fato de o Yoga ter se vinculado às tradições das famílias e ter fugido ao controle dos próprios brahmanes. Então, eles constroem, quando se constrói o Vedanta, o Vedanta é, em parte, contrário à prática do Yoga, ele propõe um outro tipo de utilização que não é a utilização do si mesmo, a utilização do intelecto, do Dinyana, da capacidade de conhecer para alcançar a iluminação do Moksha, alcançar a liberdade. Certo? Então, ele diz que o Yoga, o Raja Yoga, o Yoga Dasha na dor do Patanjali, é fraco, não é bom, está incompleto, é dualista, ele faz uma série de críticas desse tipo. Shankaracharya lhe ajuda para construir, mas Shankaracharya não era necessariamente a outras obras dele, ele defende uma outra tese. Então, o que vai acontecer? ela vai ser imediatamente combatida por defensores do Yoga da região da Cachimira, que é onde a tese do Vedanta está sendo discutida. Então, surge o Shaivismo, os seguidores do Shiva, enquanto praticantes de Yoga, da Cachimira, que são siddhas, que são homens perfeitos, que tiveram essa formação, que é uma formação tipicamente itáter. E eles questionam o Vedanta, o Vedanta tem uma vida curtíssima, porque logo em seguida ele é questionado, o Shiva diz que a Cachimira prova que ele é dualista, porque ele fala que só existe Brahma e o resto é Maia. Então, são duas coisas. Certo? Cadê o monismo aí? Se ele dissesse que tudo é Brahma, então é monista. Mas, Brahma, aí Maia acabou. Então, esse questionamento do Shiva leva a restauração do sistema do Patanjira e do sistema Sáquio para um estágio de perfeição que nunca foi alcançado antes na Índia. Então, isso tem um brilhantismo muito grande até o século X, mais ou menos, que é quando chega os islâmicos e acaba com a brincadeira. Não sei se deu para entender essa questão do Vedanta. Então, são duas coisas diferentes chamadas de Vedanta. Uma é o geral, o conjunto, a outra é uma especificidade dele nesse conjunto. essa especificidade acabou se tornando a iluminante nos últimos 200 anos, correto? Ou não? Como assim? Essa filosofia do Vedanta, desse segundo Vedanta, acabou se tornando, entre as visões, a maior adotada entre as quantidades de pessoas. Não é essa do Xangarajá. O que aconteceu é que, com a crítica dos Siddhas, ela enfraqueceu e perdeu a década. E foi abandonando. literalmente abandonado. Aí, um grupo de seguidores de Vishnu, Vajnapas, mais do centro-sul da Índia, se apropriou, especialmente da linhagem do Narayana. Eles se apropriaram do Vedanta. O que sobrou do Vedanta? Dando a ele um perfil devocional. Esse perfil foi aperfeiçoado por Madhava, que tirou completamente o monismo do Vedanta e disse que o dualismo era essencial à devoção. do Vedanta. Aí quem é o do Vedanta? É o Vedanta, que é o Vedabera. Então, esse Vedanta dualista e devocional, Hati, essencialmente devocional, é que dá sustentação numa Índia que já está invadida pelos islâmicos, dá uma sustentação para permanecer o hinduísmo vivo, enquanto os islâmicos estão lá pintando e bordando. Quando entre os mogulis, que são islâmicos também, mas muito mais flexíveis, muito mais relaxados, esse hinduísmo que estava meio que latente, ele vem à tora novamente e aí se mistura Yoga e o Vedanta Vajnava e se torna uma parte híbrida, uma parte Shivaíta radical, outra parte Vajnava radical. Então, a Índia moderna é um subproduto de um Vedanta devocional, Vajnava, efetivamente, e de um Shivaísmo meio maluco, meio desvairado. É sério? Mas, que dentro desse miolo, surgiram alguns trabalhos de restauração que conseguiram puxar essa discussão das Upanishads e que, aos pouquinhos, vieram conquistando o terreno, porque, se não fosse por esses esforços meio que isolados na rede moderna, o que ia acontecer é que ia se restaurar o Brahmanismo dos sacerdotes, que os Brahmanis encontram casta política. O que aconteceu no século XIX quando surgiu o Brahma Samadhi ou o Alia Samadhi que era um movimento de restauração do Brahmanismo. que não ia dar cultura para o povo de jeito nenhum. Ia ficar com as castas, com a casta gramânica mesmo. Poder, cultura e tudo para eles, só. E foi uma reação forte a isso, uma reação que contou com vários, vários, membros de várias religiões, de vários grupos dentro do hinduísmo, que resistiram a essa tentativa e iram fazer restaurar diversas outras seitas e outras doutrinas. só que os indianos ficaram muito perdidos e pode-se dizer que tem talvez hoje uns 50 anos. Foi depois da independência da Índia, depois de 47, que a Índia começou a organizar efetivamente a restauração da sua cultura. Ela começou a fazer uma crítica dentro das universidades, sem a interferência inglesa, que só atrapalhava, na verdade. começou a fazer uma revisão da sua cultura. Hoje essa revisão inclusive chega a um ponto muito interessante porque como em alguns lugares do mundo teve pessoas que tentaram patentear, registrar como marcas comerciais nomes de posturas, palavras como Samadhi, como Yoga. No governo da Alemanha existem os funcionários extremamente corruptos que aceitaram em troca de dinheiro registraram. Registraram um monte. Nomes de frutas nossos, não foi só no Japão, na Alemanha, está havendo uma briga agora inclusive sobre rapadura. É, rapadura, mas não, que absurdo. Então, o governo da Índia está fazendo um esforço. Eles estão fazendo um levantamento de mais de 5 mil nomes de posturas de Yoga e estão registrando oficialmente na Índia com a valda ONU através da UNESCO para tornar aquilo de uso como um bem comum da humanidade, para que ninguém possa explorar comerciamente. Porque o interesse da Índia não é que a sua cultura fique na mão de outros, mas que é uma cultura universal, uma herança da humanidade, um patrimônio da humanidade e como tal eles estão tentando tratar agora. Mas é muito, relativamente recente, tem uns 50, 50 e poucos anos, esse grande esforço de releitura da cultura da Índia, que é o que permite hoje a gente ter essa noção, esse mapeamento mais claro do que foi que aconteceu. Agora, quando um autor desenvolve uma tese baseada, por exemplo, nas teorias europeias do final do século XIX, que falam de uma invasaliana, de uma supremacia branca, de uma dizimação de raça negra, de uma percepção avó que passava a vida cantando, dançando, ficando feliz, isso é uma coisa absolutamente falsa, uma criação, uma criação que teve origem na igreja católica, na igreja anglicana, através de um filho de pastor, que era alemão, que trabalhava para a companhia das índias ingleses, que era o Max Mismich, que escreveu, reescreveu o Org Veda para contar uma história para que convencesse os indianos que o cristianismo era melhor. Ele confessa isso, não é que a gente está apontando para fazer graça, ele confessa isso em uma carta para um amigo, ele diz que ele não se sente bem com aquilo que ele está fazendo, apesar de ser um bom cristão. Então, é triste, mas essas teses do Max Miller e de outros indivíduos da mesma época são usadas até hoje como sustentação para teses que defendem uma história da Índia que nunca existiu, que nunca existiu mesmo. Mas aí, fazer o quê? Quem acompanha a evolução das pesquisas está atualizado, vai ter uma visão mais precisa. Quem não acompanha fica batendo cabeça, tem mano, dizendo que é, que é, que é, que é, e pôs. a gente, pelo menos, nós aqui não vamos ficar desatualizados, não, vamos ficar falando abobrinha. Mas, o que você fala? É, falou que o Tantra foi origem lá da sabedoria dos puras. É, mas o Tantra ele traz os táctuos do santo. Traz os táctuos do santo e o mantra dos vendas. Ele faz uma interpretação, faz uma reletora. mas ele tira dos vendas. Os autores dos táctuos, os táctuos, eles têm uma diferença com relação à literatura vértica. A literatura vértica ela é unificada, ela gira em torno dos feitos. A literatura táctrica, um livro não tem necessariamente coerência com o outro. Cada família tem a sua própria, seu próprio táctuos, que é considerado revelação e que, portanto, o outro pode ser diferente, mas são iguais. Entendeu? Porque é a maneira como cada homem enxerga o mundo. Então, ele diz assim, por que que o cidadão que vive no deserto diz que o mundo é seco e o cidadão que vive na beira do rio diz que o mundo é molhado? Qual dos dois tá errado? então, cada família enxerga o mundo pela sua própria perspectiva, pelos seus próprios valores, pela sua própria capacidade de trabalhar, de perceber, etc, etc. Então, as revelações são todas verdadeiras, ainda que pareçam discrepantes. Essa é uma visão táctrica. Uma visão bastante expressiva do quanto os táctricos eram flexíveis do seu ponto de vista. E eles não davam muita bola pra explicação. Eles gostavam de explicar com trocadilhos, que era o jeito mais fácil de sair de uma pergunta complicada. Fazem trocadilhos, né, extremamente retóricos nas suas colocações. Então, às vezes, parecem um pouco sofistas, às vezes, lembram um pouco os estoicos da Grécia, que vinham com paradoxos, que explicavam qualquer coisa com paradoxos. os estoicos, aliás, os sofistas, que, por assim dizer, sucedem os estoicos enquanto elaboração, nem posso dizer filosófica, mas retórica na Grécia, eles se orgulhavam de ensinar qualquer coisa pra qualquer pessoa, mesmo que eles não soubessem nada sobre a sua. Vocês sabem que os sofistas são a origem do professor como profissão, né? Os professores, fora o sindicato de professores, tem lá uma homenagem aos sofistas. Mas os sofistas eram, alguns eram realmente terríveis, né? É isso. Agora, no caso dos táticos, tem um pouco disso. Os tratados táticos, às vezes, são complexos simplesmente porque é tanto trocadilho, é tanto jogo de palavras, que a gente não sabe mais onde é que começa uma coisa e até que termina a outra, né? Teria aí dentro um segredo do chamã? Tem segredo de todo tipo. Tem segredo de todo tipo. Então, o que acontece é o seguinte, se pega um texto como o Kularnabatantra. O Kularnabatantra tem um capítulo, Kulasa, que é o nome dos capítulos do Kularnabatantra, que é um vocabulário, Glossá. Ali ele tem um monte de explicações que são todas engraçadinhas, só trocadinhas. Aí você pega aquelas explicações e você vê que tem alguns jogos de sílabas que fazem sentido dentro da magia. então ele está falando uma frase dentro de outra, botou a cavalo uma frase em cima da outra. Agora, para quem não conhece a linguagem ou as gírias da época, aí fica difícil de pegar. Certo? O Tartrismo, de uma maneira geral, o Tartrismo do Siddha Siddhata, por exemplo, que vai dar o Tartai Yoga, ele usa a palavra Padan, que é palavra para representar o aspecto masculino da natureza. E usa a palavra Kulam, que é família, para representar a Shakti, a força. Então, a família e a palavra. A deusa e Shiba. Shiba é a palavra. Porque Shiba é Brahma. A Brahma é a palavra. Certo? Bem destrutivo. Mas ele não faz nada. Porque a palavra não serve para nada. Então, o que dá força? A família. A família é a memória. A memória é o que retém a palavra. Se você não tiver a memória, você esquece a palavra. Você não tem linguagem, você não tem linguagem, você não tem capacidade de criação do universo. Você entra no fluxo do sonho. Então, é todo um arrasoado, que é coerente. É absolutamente coerente. E, se você faz uma leitura devocional, você está vendo a Deus, ao Deus. Então, louvação a eles. É mais caro. Agora, se você faz uma leitura filosófica, você encontra uma profundidade filosófica, uma teoria muito consistente sobre a natureza. Você deve fazer um pouquinho sobre a física. sim, você pode fazer leituras que, elas têm que ser coerentes com qualquer visão que você elabore sobre a natureza material em si. Porque elas estão expressando as forças que estão por trás da natureza material. Então, se a matemática, se a física, se a química entrar em conflito, ou você não entendeu bem a química, ou não soube transportar ela para aqueles conceitos. Eles têm que ser coerentes. Tem que ser coerentes. Agora, o quanto de coerência que você vai encontrar vai depender muito da sua capacidade de ler a linguagem que eles chamavam de Sandhya Masha, ou seja, uma linguagem luz-confusca, uma linguagem dissimulada que eles usavam para expressar o que é um segredo de família, que ninguém vou contar para todos. É o que dá força para a minha família. Uma família de ferreiros. Eu vou ensinar o outro a fazer a ferragem? Não. Eu vou continuar fazendo sozinho porque aí é uma demandinha. Então, são segredos de família. E esses segredos de família incluíam a visão sobre o universo e como chegar lá, como se integrar ao universo, como fazer. Então, o Yoga do Tantra são muitas maneiras diferentes de fazer. O Yoga do Patanjali é uma só, só uma meditação. Os dois são diferentes? Não, eles não são diferentes. Mas é que as famílias, quando o Patanjali ensinou lá o seu Yoga, quando se cristalizou o Raja Yoga, o que aconteceu com as famílias? Cada uma delas fazia a sua leitura do Raja Yoga e praticava isso do jeito. Hoje, o pessoal está meio perdido. O resto, não é assim, o outro, não é assim, o outro, é que está certo. Estão todos certos. mas o Yoga é uma coisa só. Só que cada família que chega, tem uma perspectiva diferente. Eu sou de qual família? Aí, eu tenho que descobrir de que família que eu sou. Se a minha família não tem o Yoga, eu preciso escolher uma família que me juntar a ela. Então, tem o Gurukura, a família do Guru, a família espiritual do Guru. Então, o Guru Gurukura, certo? Ou, simplesmente, procuro uma linhagem qualquer a qual eu me sinto vinculado e vou seguir essa linhagem. Então, é um universo extremamente aberto, mas muito coerente, muito coerente. Então, não tem esse negócio, esse está certo, o que está errado. Não, tudo certo. O Indiana é extremamente cordial. Aquele que, vem um sujeito e diz, ah, fulano falou que está tudo errado, é, você tem razão. Outro, ele falou que está tudo errado, você tem razão. Aí, vem o terceiro e diz para ele, mas você falou que ele tinha razão, o outro falou que tinha razão, você tem razão, você tem razão. mais alguma coisa? eu tenho mais uma coisa. É, o yoga significa utilização, né? É sensibilidade. É, porque, então, o yoga significa união, quanto que o estudos tem? Olha, vamos, também tem significado, sim. Vamos, 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 vamos colocar isso aqui de um quadro. Yoga, aí, eu vou botar prefixos, vou colocar, por exemplo, upa, yoga, upa, é ao redor, upa yoga, são utilidades, tá certo? Então, ferramenta, ferramenta, upa yoga. Eu posso dizer, sam, yoga, é quando eu estou me referindo a uma intensa utilização. Na verdade, eu estou me referindo a uma compatibilização. A compatibilização expressa pelo yoga é quando você pega uma coisa que é, por exemplo, uma panela e uma coisa que é uma tampa e faz uma caber na outra. Isso é compatibilização. Aqui você pode encontrar a compatibilização, por exemplo, do casamento. Que é uma união. Então, não é o significado literal de união. A união é uma espécie, o yoga não é uma união de coisas, mas é uma união de coisas diferentes. É quando eu pego o lápis e o papel, eu junto os dois. É quando eu pego o arroz e o feijão, eu junto os dois. Isso é yoga. Então, quando eu pego a mente e o meu corpo, eu junto os dois. Isso é yoga. É uma compatibilização. Qual é o princípio do yoga? Eu tenho um eu que está dentro de mim. Só que ele não quer ser eu. É um eu que não quer ser eu. É impossível. Eu não tenho yoga. Ele é incompatível comigo. Eu sou incompatível comigo. Então, eu estou fadado ao sofrimento. A minha vida vai ser dura. Agora, eu aceito do jeito que eu sou esse meu eu. Eu aceito o meu eu. Então, eu quero expressar o meu eu no meu corpo. Eu coloco no papel. Eu vou escrever a minha história. Não vou escrever a história de ontem. Eu não vou fazer uma cirurgia para ficar parecido com o Alves Prede. Eu não sou o Alves Prede. Eu sou o Carlos. Com todos os defeitos e as qualidades que eu possa ter. Então, eu estou satisfeito comigo. Por quê? Porque eu descobri que ser eu é mais fácil do que ser outro. Aliás, é impossível ser outro. Então, se eu quiser ser outro, eu nunca vou conquistar o meu objetivo. Se eu quiser ser eu, já conquistei o meu objetivo. É só voltar em prática. É só começar a agir como eu. E é fácil porque eu já estou aqui dentro. Está certo? Então, o yoga é uma coisa fácil de fazer. Fácil de fazer, na teoria. E achar o meu objetivo. Então, a ideia do yoga é essa compatibilização. O eu, o corpo, a mente, são entidades diferentes, de naturezas diferentes. Mas elas não são todas iguais? São todas produzidas a partir do eu, mas são, expressam naturezas diferentes. Ah, mas não são ilusórias? E daí? É ilusório, mas eu estou vivendo dentro dela. Então, para mim, elas são reais. Eu preciso me integrar com a reais. Ou deixar elas morrendo na praia. Porque eu vou levar a rimã e a rimã e vou morrer fogado. Eu vou conseguir botar a rimã na direção errada. Vou para a corrente. Eu vou sair do lugar. Então, o yoga é essencialmente isso. Essa ideia de que yoga é união, é religare, religião, não tem nada a ver. Inclusive, a religião não tem nada a ver. É outra coisa. Então, conversa totalmente diferente. Yoga não pode ser conflito com religião. Inclusive, que a religião, ninguém sabe se é originária do religio ou do relego. Porque o relego, sabe o que é um legado? O legado é uma herança. O legado também é alguém que representa o outro. relegar é transmitir. A religião seria uma expressão, um conceito de tradição transmitida. Não acabou. Então, essa ideia do religio, reponer, reatar, religar, ela é artificial. O mais provável é que no latim, embora as duas sejam inclusivas, os etibólogos trazem as duas como possibilidade, o mais provável é que relego seja a verdadeira explicação para a palavra religião. Então, nem união com yoga, nem religar a religião, está certo? Então, na verdade, toda essa conversa é uma conversa meio de mídia, de momento. É bacana dizer que yoga é união, que união é religião. Fica legal, bacana falar. A verdade é o que pode. Simplificada. É, é simplificada demais. 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 Então, o conceito de religião é um conceito cristão, é um conceito ocidental. Antes do cristianismo não tinha religião. Não existia religião. Agora, quem ouviu falar em ser mistérios? Em templo de mistérios, escola de mistérios, e mais, núcleo de mistérios, ele não sabe mais. Isso é coisa de livro de ocultista. Eliphas, Levi, esse pessoal fica falando dessas coisas. Não, não. Mistérios era a prática mística que existia. Místico veio exatamente mistério, né? É o que existia no mundo antes de surgirem as religiões. Não existia religião. Na Grécia, não existia religião. a religião dos deuses, a religião polipeísta. Não era religião. Não era religião. É outra coisa. Então, se viviam os mitos, mas não tinha uma religião organizada. A religião pressupõe uma série de coisas, como ritual, como sacerdote, pressupõe uma organização. Não tinha nada disso. O tempo de Deméter não era um tempo devocional. Era um tempo de mistérios. As coisas são um pouco diferentes do que a história conta. Mas, até aí, não só não dá para ficar utilizando a história toda. Vamos pegar a nossa parte aqui, cuidar dela, direitinho, porque eu acho que é o suficiente. Obrigado. Já dá bastante trabalho. Mais alguma pergunta? final, né? Então, é isso. Próxima vez, a gente, próximo mês, a gente pega de novo o pano de chato, mas aí com uma outra abordagem um pouco mais profundada. Obrigado.